E ainda falando da ação da polícia no município de Cascavel, a civil prendeu em flagrante um casal que seria faccionado, suspeito de ordenar a expulsão de famílias, a expulsão de moradores de residências. Famílias essas que não compactuam com o erro, que não compactuam com o crime. Vem comigo para as imagens, porque a nossa produção conseguiu essas informações com essa foto. Trata-se de Romário Silva Araújo e a companheira Francisca Martins da Silva, que foram denunciados pela própria população. A informação dava conta de que o casal, juntamente com mais dois homens, obrigavam famílias a deixarem seus lares, a abandonarem suas casas, esse fato que ocorreu no último sábado lá em Cascavel, inclusive com ameaças de morte. De acordo com a polícia, ao chegar às informações, foi verificado que os dois estavam cometendo furto de energia elétrica e acabaram sendo presos em flagrante por furto de energia elétrica e constrangimento ilegal, respondendo também por associação criminosa e violação de domicílio. O casal já responde por tráfico de drogas em Calcaia, região metropolitana de Fortaleza. Ainda de acordo com a polícia e na delegacia, esse rapaz aí de blusa verde, que está de mãos dadas com a companheira, o Romário, teria confessado fazer parte de facção criminosa e disse estar vindo de Cascavel para iniciar as atividades de tráfico de drogas na região. Acabaram sendo presos, ficam à disposição da justiça e os moradores de Cascavel, claro, que clamam por paz. Paz essa que parece que está longe de acontecer. A gente segue falando nas ocorrências da região metropolitana, a gente segue falando...